Cê já deve ter visto um desse aqui nos filmes, né? Esse aparelho é um contador Geiger, ele serve pra detectar radioatividade. Nessa ponta fica o sensor, quando a radiação passa por ele, acontece uma faísca elétrica, dá até pra gente ouvir, olha só. Aí o aparelho mede quantas vezes por minuto ele detectou a passagem da radiação. Dá também pra ativar um som que apita cada vez que o aparelho detecta a radiação. E não é só em filme que ele existe não, isso aqui é muito usado nas indústrias que lidam com radiação pra medir as pessoas e verem se elas não foram contaminadas. Aprendeu alguma coisa nova hoje? Compartilha.